Para estruturar uma equipe de consultoria de campo, comece olhando para dentro da operação e identifique as carências dos franqueados. Os mais novos precisam de mais atenção, assim como os que estão em pontos mais críticos. Depois, avalie a distância entre as unidades para distribuir a carteira de lojas entre a equipe. Franqueados menos experientes e unidades distantes tomam mais tempo dos consultores. Outra variável é o padrão de suporte desejado pela franquia, que deve estar alinhado ao modelo de negócio. O desafio é equacionar padrão, distância e carência dos franqueados aos custos de manutenção da equipe. Para otimizar o trabalho de campo, dê ao consultor o máximo de informações sobre as unidades. Assim, ele chega na loja sabendo o que vai encontrar. A equipe deve buscar a melhoria dos resultados das unidades e não apenas fazer auditorias. Lembre-se, eles são consultores de campo. Por fim, ouça os franqueados. A satisfação deles é o melhor termômetro para avaliar como está o trabalho de consultoria de campo.